O trem que é esse aí? Se liga, se liga rapaziada Você tem a cacheta? Você é doido? Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui Agora são exatamente 6 horas da manhã Estamos arrumando aqui Pra poder ir Pro evento que vai rolar do abusados Hoje, última bota do ano rapaziada Então, tá num frio Lascado, fui abrir o Sky agora ali A porta tava congelada, não queria abrir direito Mas prepara aí que hoje o dia Vai ser doideira, tio Não esquece de deixar o like no vídeo aí E segue o rolé Baila-me como se fosse a última vez E ensenha-me esse passito Que não sei, um besito bem suavecito, bebe Taki-taki, taki-taki rumba A viada chegou no rolé aqui O bagulho tá louco Tem um mano passando ali que tá fumacando tudo Vamos lá ver lá, vamos lá ver Chegamos no rolé aqui, os carros tá como rapaziada? Dá uma olhada, olha isso aqui Esse aqui era um antigo carro do Juca, né rapaziada? Olha isso que lugar que tá Será que é pra bota mesmo? E aí, hoje a bota vai ser louca ou não? Se liga no Nesnipe aqui Esse aqui, será que é Bicayro? Rapaz, e esse aqui rapaziada? Dá uma olhada nisso aqui Olha que da hora Olha que da hora Só que a sirene funciona, rapaziada Fiz que é na hora Aqui tá o pessoal da Enxu aqui, ó A galera do Jimny ali Rapaz, tinha um Jimny ali montado um em cima do outro Deu tempo de filmar, os caras tiraram ali Galera empira aí Salve, irmão Estato aqui Já deixei os pneus aqui já, rapaziada Pneuzinho aqui, velho Eu achei que não tava zero Mas nem encostou no chão o meio, velho Olha ali, ó Meio nem encostou no chão, fi Dá pra andar pra caralho Salve, irmão E aí, já andou lá? Fala aqui, Nex Trocou aí, Zé? Vai rodar de rosa já de cara Melhor, né? Rapaz, quero descapar aí, velho Não vai escapar mesmo É isso aqui, ó É da origem E ano que vem o carro promete, hein? Mudanças total aí Se liga nessa gambiarra aqui Frente de BM E aí, 180, mano Olha aí Aí, rapaziada Vamos calibrar agora o pneu aqui A medida do pneu é essa aqui, ó 265, 35, 18 Vamos calibrar aqui Eu acho que deve estar com 3, ó 3 e pouquinho A gente tem que deixar 2, velho 2 Porque senão o carro Só patina e não anda Vamos baixar aí Na frente lá também Tem que dar uma olhada Acho que eu vou deixar 2 Acho que eu vou deixar 2 Tudo Pra poder andar tranquilo Quando o pneu é muito largo Não é muito bom Deixar muito baixa a pressão Porque o volante não volta, né? É, rapaziada Agora sim 2 2 2 2 3 3 4 4 6 6 7 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 Já deu ruim aí na turbinha do Igor aí, ó. Escapou um dos prisioneiros ali. Atirando agora aí pra gente colocar os prisioneiros. Tchau, 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 tchau. 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 Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que liga nessa traseira aqui, velho. Será que o pneu do cara tá pra fora? Será que tá pra fora a roda aqui, rapaziada? São Sanzão, dilatado ou não? Olha isso. E olha esse laurel aqui que virou. Tem jeito, né, rapaziada? Porra, eu quero esse farol, cara. E aí, Juninho? Vai que vai. O pneu durou nem 10 minutos, velho. Caramba, esses pneus, hein? O brabo. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Vai, rapaziada, acabando aqui. E aí, o carro do César, aí, ó. Vai, olha a linha. Graças a Deus, não aconteceu nada. O carro tá inteiro. Não salve aí, César. Dá um salve aí, dá um salve aí pra nós. Dá um salve aí pra galera aí. Dá um salve aí, rapaz. Rapaziada, graças a Deus, não deu nada. Todo mundo tá bem. O carro montou inteiro. É o que importa. Fala aí. Cê andou pra caralho hoje, fala aí. Cê andou, né? Tá feliz. Olha a cara que feliz do garoto. Cê é louco, rapaziada. Tamo junto, tamo junto. Essa aqui é a cor do time deles, rapaziada. É um rosa. Rosa Candy, ó. Tá vendo? O evento aqui foi eles que organizaram hoje. Os carros são lindos, hein, véi. E é bota braba, mano. Ó. É isso aí, rapaziada. Galera, já tá tudo guardando o carro aqui no caminhão. Vamos partir. O rolê foi da hora. Ninguém bateu, graças a Deus. O rolê foi top. O carro não quebrou. Então é isso que importa. Peço desculpa pra galera aí que não deu pra gravar em borde. Mas, mano, vai ter mais rolê. Por enquanto, essa vai ser a última bota do ano. Isso se a gente não decidir ir numa montanha aí, quem sabe. Não sei. Mas eu vou fechando o vídeo por aqui. Não esquece de deixar o like aí, rapaziada. Tamo junto. Fechou, é nóis. Fechou, é nóis.